Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês André Risselliano. Vocês são todos bem-vindos ao Educa Recife. Essa é a aula do Travessia, preparada por muito carinho por mim e pelo professor Rony Monteiro. Olá, como vocês estão? Tudo certinho? Gente, com a ajuda de Anderson, que nos traduz, de Joaquim e de Devinho, que nos manobram ali pelas câmeras, nós estamos iniciando mais uma aula de Travessia. Queria dizer a você que você tem a oportunidade de pronunciar todas as palavras que nós dissermos aqui e que inclusive você deve fazer isso, tá? Para poder aprimorar aí o seu inglês, tá certo? Essa aula pode ser revista também e aí a gente está tudo junto. Você pode fazer e praticar tanto quanto queira e possa, tá bom? Nós esperamos que o seu inglês consiga avançar junto conosco aqui com todo carinho e afinco que nós fazemos essa aula para você. Pois é, nossa interação está garantida pelo YouTube também, tá? Você pode ir lá, comentar, tirar dúvidas que a gente responde aqui na aula seguinte, tá bom? Vamos lá. Nossa aula hoje, nosso tema é Manual de Instruções e Imperativo. Bom, não temos a cultura aqui no Brasil de ler Manual de Instrução quando a gente compra um negócio novo. A gente chega lá, bota na tomada, fica vendo a luzinha piscar e vai traquinando no bagulho lá, né? Mas isso quando se refere a trabalho, a equipamento pesado e trabalho profissional, você não pode brincar dessa forma que pode, inclusive, colocar em risco a vida, sua vida e a vida de outras pessoas. Manual de Instrução, muito importante. Vamos ver algumas coisas em inglês sobre ele, ó. Manual, how to understand women. O Manual das Mulheres, ó. Gigantesco, Jesus. Tem que botar uma escada para subir. Brincadeira aí, velho. Manual, how to understand men. Olha lá, simples. Olha lá que bonitinho. Se der comida já está resolvido. É, o livro é bem pequenininho, não tem muita rodeio não, é papum, certo? Vamos lá, brincadeiras à parte. Temos aí, ó, Manual. Manual em inglês, tá? Esse manual pode vir como um guia do usuário, que é a mesma coisa que o manual, tá? User Guide. Pode vir também através de aplicativos ou de tutoriais no YouTube, né? Vídeos, não somente no YouTube, mas sim, vídeos, tutoriais explicando como funciona aquele equipamento. Então, tudo é possível aí, as formas de você consultar o manual, as opções que existem hoje em dia de manual. Perceba que antigamente, você comprava um aparelho, ele tinha uma telinha e você tinha as instruções ali na telinha. Você mexia nas instruções, estava por escrito, você ia desenrolando, errando e fazendo de novo, etc. Hoje em dia, o menu está vindo, às vezes, por áudio. Ou seja, você liga o aparelho lá, seja um celular, seja uma caixa de som, o que for, ele vai e diz, O dispositivo de Bluetooth está pronto para emparelhar. Ou seja, os comandos estão vindo em áudio, né? Tanto é que tem inteligência artificial, assistente artificial, né? Do Google, da Amazon, etc. que é em áudio também. Ou seja, como a língua inglesa é a língua da tecnologia e as coisas agora estão ficando tão modernas ao ponto de conversar com você, da máquina conversar com você, de fazer perguntas, de você dar o comando pela voz e ela escutar e seguir esse comando, está cada vez mais séria a situação de que não fala em inglês. Porque até para você desenrolar por escrito está difícil, porque agora é por áudio. Então, vamos lá, vamos levar a sério aqui o nosso trabalho. Então, estamos vendo aí alguns verbos de alta frequência, tá? O verbo abrir, fechar, pisar, manter, ler e manusear. De alta frequência, dentro do sentido de instruções, né? Esses verbos aí, ó, tem um to na frente. Observe que tem um to na frente, tá? To open, to close, to step, to keep, to read, to handle. Esse to na frente, ele é equivalente a exatamente o R no final do verbo. Ou seja, quando tem esse to, mostra que o verbo está na forma infinitiva. Tirou esse to, pessoal, e colocou o verbo no começo de uma frase, ou apenas ele na frase, ele vai transformar-se em um verbo no imperativo. Ou seja, a forma de você dar ordem com o verbo. Então, o que era, por exemplo, to open, que é abrir, ou seja, o to é o R no final do verbo em português. Tirou o to, tirou o R também, ó. Open, é abra, ou seja, transformou em uma ordem, ou uma instrução, ou em um comando. O que era to close, fechar, close, feche. To step, pisar, step, pise, certo? Tem até uma frase de Chico Science, que ele diz, um passo adiante e você não está no mesmo lugar. Ou seja, um mínimo de atitude vai sim ter um resultado, vai sim ter transformações. Esse um passo adiante em inglês é step beyond. One step beyond and you're not in the same place anymore. Ou seja, um passo adiante e você não está no mesmo lugar mais. Então, ó, to keep, mantenha, aliás, keep, mantenha, read, leia, handle, manuseie. Se fosse no infinitivo, seria manter, ler, manusear, certo? Vamos aproveitar esses verbos e vamos colocá-los em outras situações. Qual a situação agora? Negar. Então, se é abrir, open, abre, aliás, open, feche, close, step, pise. Para negar, você basta colocar o don't, que seria o não. Tanto faz você dizer do not ou dizer don't. Quando usa um, quando usa outro. O don't, ele é mais informal e ele é mais compacto. Então, é mais comum na forma oral de se expressar. Você fala mais don't do que do not. Quando você escreve, você pode escrever o don't, mas é mais comum ser mais cuidadoso, mais formal, mais claro, que é do not. Então, do not open, mais formal, mais usado por escrito. Don't open, mesmíssima coisa, mais comum na forma de falar, forma oral. Então, veja aí, bastou colocar o do not ou o don't, já estava negativo. Então, o que era abra, ficou não abra, né? Do not open ou don't open. Don't close ou do not close e assim por diante. Don't step, don't keep, don't read, don't handle. Então, o último, por exemplo, don't handle, não manuseie. Certo? Então, essa negativa é o do not ou o don't. E aí, colocamos em frases, vamos, temos assim, ó. Don't open the messages. Não abra as mensagens. Close your social media. Feche suas redes sociais. Don't step the grass. Não pise na grama. Keep the door open. Ou seja, mantenha a porta aberta. Don't handle the equipment. Não manuseie o equipamento. Read all information. Leia toda a informação. Please do not step in. Ou seja, por favor, não pise. Do not walk on the grass. Não caminhe sobre a grama. Que é bem ofensivo para eles, né? Porque, como tem a grama lá no... Para quem tem em casa com grama mesmo, quem pisa em cima é bem ofensivo. Até porque eles cuidam. Tem questão de jardinagem e tal. Então, por mais que seja besteira para a gente aqui, que não tem jardim, para eles é bem ofensivo mesmo. Olha lá. Depois temos, ó. Foco aí no keep, que é manter. Ó. Notice. Keep this door closed. Perceba. Note, né? Mantenha a porta fechada. Keep the gates closed. Mantenha os portões fechados. Keep social distance. É o que é a nossa realidade hoje em dia, né? Mantenha a distância social. Que em inglês tem uma expressão para isso, que é chamada de bubble space. Ou seja, espaço bolha. Ou personal space. Ou seja, na cabeça deles, cada pessoa tem direito a um metro... Uma circunferência de um metro... Circunferência não. Um raio, no caso, né? Um raio de um metro de distância de outra pessoa. Então, se você passa dentro desse meio de um metro, você tem que pedir licença ou pedir desculpa. Certo? Essa é a lógica deles lá. Aqui, se pegar essa pessoa e jogar num galo da madrugada, ela morre de infarto. Olha lá. Agora, vamos para outro aqui, ó. Read. Vamos focar no read aqui, ó. On warning, read honors manual before. Ou seja, no caso de perigo, leia o manual de instruções do proprietário. Então, está aí o senhor lendo o manual de instrução. Então, caution. Read instructions before operating. Ou seja, cuidado. Leia as instruções antes de operar. Certo? Operating instructions. Ou seja, instruções de operação. É um outro sinônimo para manual de instruções também. Certo? Vamos para outro agora. Handle. Handle é manusear. Fragile. Handle with care. Ou seja, frágil. Manusei com cuidado. Care. Cuidado, tá? If you get tired, learn to rest, not quit. Ou seja, se você ficar cansado, aprenda a descansar. Não a desistir. Olha que interessante. Para não desistir. A partir daqui, você vai ter um gerenciamento diferenciado aqui agora. Don't worry about tomorrow. For tomorrow will bring it on worries. Today troubles is enough for today. O que foi que Jesus Cristo disse, professor? Então, não se preocupe com amanhã. Para amanhã, o próprio amanhã trará suas preocupações. Se preocupe com os problemas de hoje que já é o suficiente. Foi Jesus Cristo que falou isso? Foi isso. Ah, sério. Tem, tem sim. Ele fala sobre ansiedade nessas horas. Ele diz que por mais ansioso que a gente esteja, a gente não consegue colocar um palmo em cima da nossa cabeça. Então, é bem disso mesmo. Gente, por falar em forma imperativa, eu assumi a aula aqui agora para trabalhar com vocês um assunto, que é a cultura maker. Do it yourself. Vocês estão vendo aí? D-I-Y. Do it yourself. Então, o que é que a gente tem do it yourself? Faça você mesmo. Correto, professor? Isso. Faça você mesmo. Então, perceba, os americanos e o pessoal que fala inglês, eles têm uma cultura de montar, eu passei por isso há 11 meses, acho que 5 meses atrás, que eu tive que, sem saber, montar o berço da minha filha e também de rebaixar. Saber montar o berço eu apanhei para caramba, rebaixar também. Mas a gente, pelo menos, tentou, né? Então, tipo, e como lá é bem caro para fazer essas coisas, tanto que é tão caro que as pessoas se inventam de fazer e acabam acontecendo uma tragédia, como foi no caso de Gugulo e Berato, né? Porque é caro pra caramba, encanador, essas coisas, enfim. Aí o que acontece? Você tem que fazer o seu próprio... E aí deu orgulho de pai, né? Eu vejo a minha filha, rebaixar ele tudinho direitinho. Mas quando a gente fala de cultura make, a gente contextualiza. Final da Segunda Guerra, 1970, os hippies, que são autodidatas, que têm a questão da descomercialização e da sustentabilidade. O pessoal, ó, todo mundo ficou liso, todo mundo quebrado, todo mundo acabado. E a gente precisava ter as coisas, ou melhor, e eles precisavam ter as coisas. Então, tá, vamos dar a solução. Primeiro, se ficar agoniado demais não resolve nada, vamos pegar um violão, vamos tocar, vamos fazer música, pra começar. Segundo, os hippies são um pessoal que são, assim, eles não estão se importando muito com essa rotina de trabalho, nem essa comercialização, não. O mundo capitalista, não. Ele pode viver. Ele quer o contato com a natureza, ele quer sentir o ar puro, ele quer montanha, ele quer banho de cachoeira. Ele não está muito preocupado com outras coisas, que não que não sejam importantes. Mas na vibe dele, ele tem que curtir aquilo dali, tá bom? E aí, descomercialização. Ele vai pro meio do mato, não é nômade, mas assim, vai pra um lugar, come do que ele quer, do que aparece lá. Não está preocupado se vai comer carne, se vai comer tem tempero, se tem ketchup ou não. Ele vai por ali. Ele vai fazendo ele próprio, né? E aí, sustentabilidade, porque no meio dessa natureza toda, ele ainda pega ali o como ele pode pra ajudar a própria natureza, tá bom? Então, aí, 1970, final de Segunda Guerra, o pessoal gosta ali de um jeito diferente de passear, enfim. Model can, né? E aí, a gente tem também, pra finalizar a aula de hoje, além do modo imperativo e do do it yourself, que é a cultura make, nós temos os verbos modais. E aí, o verbo can, que é o verbo poder, nos traz a possibilidade, a habilidade, permissão e também probabilidade. Vamos ver isso aqui juntos. Exemplos do verbo can na oração. Can you show me? Você pode me mostrar. Então, expressa um pedido, né? Por gentileza, você pode me mostrar. I can't talk very slowly. Eu não posso, eu não posso falar muito, muito devagar, não é baixo, é muito devagar. Não posso falar tão devagar, tão baixo também, é de fato. Expressa uma habilidade, né? Eu consigo assim, né? It can happen with Diego too. Isso pode acontecer com Diego também. Existe uma possibilidade de que isso também aconteça com ele. Ao ler a frase, você sente o contexto. Minha irmã pode ir com você. Aqui seria quase uma pergunta, né? Dar uma ideia de permissão aqui. É, realmente, minha irmã pode ir com você. Vou deixar, né? Por aí. Então, exemplos do verbo can na oração. I can use your phone, please. Ou melhor, can I use your phone, please? Eu posso dar seu telefone, por favor? Something came wrong. Alguma coisa pode estar errada. O que é que eu gostaria de desafiar vocês? Você costuma ler o manual? Passe a ler, para que você consiga fazer o seu próprio do it yourself, tá bom? Eu me despeço aqui, professor André Risselliano. Tchau, Diniz, pessoal. Pô, tamo junto. Até a próxima. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho